Oi, gente! Sei que vocês estão me vendo com a mesma roupa do vídeo passado, mas é porque eu estou... Menina! Que ela mudou. Oi, meus amores! Gente, eu sei que vocês estão me vendo com a roupa do mesmo vídeo anterior. É porque eu estou dando continuidade do vídeo, tá bom? Que eu organizei a cômoda de Itaem. Então, agora eu vou dar continuidade, vou dar uma geral nesse quarto que está precisando, necessitando. Vou dar uma faxina aqui, mas ainda vou fazer o almoço, então acho que eu acabo lá pra de noite. Porque tem outras coisas pra fazer, mas a casa tá limpa, que eu arrumei ontem de noite e a louça também, que o meu marido lavou. Mas tem um banheiro pra lavar e tem roupa pra lavar, enfim. Começar aqui com essa montanha de bagunça. Olha, aqui a cômoda de Itaem eu organizei. Organizei o guarda-roupa, falta só a parte de vambasta aqui, ó, que foi do vídeo anterior que eu estou dando esses bórdos e que eu falei lá. Enfim, eu vou dar uma organizada aqui porque necessita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah 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 Vai, puxa Puxa Ela fica com raiva porque ela quer que o bicho venha rápido Sim, terminando Aí entrando aqui tem o cesto de roupa de Itaeme O João tá até molhado, né? Porque eu acabei de passar pano, né? E aqui tem o divan baste, que já tá quase cheio, já tá cheio, aliás, né? Aí a cama eu mudei, né? Se não mudar não sou eu, aí eu deixei aqui no meio e a cômoda de Itaeme eu deixei aqui no canto, ó. Ó, aí eu deixei aqui, ó, aí eu deixei aqui e aqui o ventilador, aqui é a rede, aqui é a rede, que tem duas redes aqui, aí aqui é a janela, né? Ó, 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 ignora os menina, ó, ignora os meninos que tá gritando ali, assim, aí aqui ficou assim na entrada, aí voltando, aqui o guarda-roupa e assim, ó, a cama eu botei no meio e ficou mais bonitinho, né, gente? Cama no meio, agora eu vou dar a última passada de pano, porque ainda tá muito molhada, eu vou dar um bem seco, sabe? Vou passar aqui agora rapidinho, mas é isso, ó, ficou até bonitinho, eu gostei, depois eu mudo de novo. Eu ia botar essa cama aqui, colocar com essa parte pra cá, sabe? Mas ia ficar muito no meio aqui, então eu deixei assim mesmo. Finalmente, estou acabada. Vou finalizar o vídeo por aqui, hein? Time está gritando, vou tomar um banho e vou ajeitar aqui o negócio do rolo das coisas que eu deixei aqui nessa parte aqui e vou dar a última passada de pano aqui pra secar, sabe? Mas é isso, gente, ignora que eu tô toda acabada, mas é isso, já falei falando de novo e eu falo, falo, falo demais e as meninas estão gritando e eu vou almoçar, vou tomar um banho, vou almoçar e chega de falar rápido e não vou estar falando rápido. Mas enfim, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, pra você que é novo se inscreva, deixa o seu joinha, a Amy está gritando, chorando, vida de mãe de dois e é isso, beijo, fui!